E se por um acaso eles acharem que você passou da linha, seu nome vai para a Polícia Federal. Uma notícia dessas que você merece ver com atenção, e eu vi com muita atenção. Supremo Tribunal Federal vai vigiar as redes sociais e fazer rastreamento dos usuários. Em uma medida, o Supremo Tribunal Federal declarou que iniciará um processo de licitação para selecionar uma empresa responsável essas contratações de empresas, um dia alguém vai abrir essa caixa preta. Mas uma empresa responsável por vigiar as redes sociais em busca de menções relacionadas à instituição. Menções relacionadas à instituição. Com informações da revista Veja, o valor vai ter um contrato de R$ 345 mil por um ano, marcando mais um passo da corte no seu esforço contínuo para evitar a propagação de supostas fake news e os ataques, abre aspas, virtuais, que são as críticas a eles. Um passo das redes sociais do Supremo Tribunal Federal para monitorar quem os critica. A empresa que ganha a licitação vai ter a tarefa de monitorar as plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok e até LinkedIn. Não Telegram. Sem interrupções, buscando entender o que é dito sobre o STF. Quem analisar a reputação do Supremo... Quem analisar... Além de analisar, perdão, a reputação do Supremo nas redes, o trabalho incluirá identificar os temas importantes discutidos pelos usuários e categorizar o discurso encontrado. Há também a expectativa de que a empresa contratada descubra as identidades dos indivíduos que disseminam essas informações com foco particular nos autores de comentários negativos. Ou seja, tem uma empresa sendo contratada com o seu dinheiro para monitorar qualquer coisa que seja dito nas redes sociais, principalmente comentários negativos. E aí você vai ser identificado. Os ministros do STF serão informados por meio de relatórios diários, semanais e mensais, que destacam os influenciadores... Será que eu sou influenciador? ...que discutiram temas ligados ao Supremo, analisando as suas opiniões e o alcance. O serviço também é uma avaliação geral do impacto das mobilizações em torno dos assuntos da Corte e seu efeito na opinião pública. Finalmente, a ferramenta não só fornecerá dados detalhados sobre a imagem digital da Corte, mas também ajudará a reprimir supostas ameaças dirigidas aos ministros. Se necessário, as informações coletadas poderão ser encaminhadas à Polícia Federal. Ou seja, e tudo noticiado com ares de normalidade. Tudo bem o tribunal monitorar a internet, ver a opinião de quem fala, identificar quem fala mal. Tudo normal. Tudo isso é muito democrático. Ué, é assim que é na China. E se por um acaso eles acharem que você passou da linha, seu nome vai para a Polícia Federal. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Ora, a gente já viu isso no Twitter, nos documentos que o Congresso dos Estados Unidos liberou sobre o Twitter, tinha lá a ordem do Alexandre de Moraes falando para o Twitter dizer quem estava compartilhando determinada hashtag. Isso vem justamente deste tipo de relatório. Ele pediu para... Lembrem disso? Pediu informações de endereço IP, inclusive de gente fora da jurisdição dele. E eu mesmo utilizo o VPN. É a mesma mentalidade do Lula que persegue todo mundo que compartilha notícias desagradáveis. A gente vai ver isso cada vez mais acontecendo. Hoje está aqui a Sampierre, a retardada que é assessora de imprensa de Joe Biden. Não é porque os méritos da contratação dela são ela ser negra, lésbica e acho que imigrante, descendente de imigrantes. Mulher gaga, não consegue responder nada e hoje ela disse que aquelas imagens que a gente está vendo de Joe Biden, que você deve ter visto nas redes sociais esses dias, travado, são deepfake. Deepfake. E é por isso que eu abro todo o programa aqui enchendo o seu saco, você que está em casa, para que você tenha um VPN. Ah, mas Paulo, eu estou vendo o seu programa sem VPN. Ha, ha, ha. Como eu sou esperto. Não, querido. É porque eu transmito o programa por mais de oito redes sociais. Agora a gente deve duplicar para 16 redes diferentes. E toda vez que o STF fecha uma, a gente abre outra. A gente está agora com uma rede do Elon Musk lá nova. Está chegando até 100 mil inscritos, inclusive. O link está aqui na descrição se você quiser me inscrever. Mas isso não te faz malandro. E simplesmente sou eu tentando correr atrás, que nem o maluco, o Alan, o Ludmilla, o Monark, etc., o Rodrigo, para a gente tentar fazer a informação chegar a você. Mas o melhor que você pode fazer é você não depender desse tipo de coisa e usar um VPN. se não para escapar da censura, para escapar da vigilância. Mas, Paulo, você está dizendo para as pessoas preservarem o anonimato. Não, eu estou falando para as pessoas preservarem a privacidade. É diferente. Um Estado policial que verifique a casa das pessoas, o que as pessoas falam dentro das suas casas, o que as pessoas falam nas suas redes, isso é um Estado policial. E é por isso que eu falo para você, você quer manter a sua privacidade? Você sabia que o YouTube pode puxar a identificação de todo mundo que está vendo o PF Show agora, o Paulo Piqueiro Show agora? Mesmo que você não esteja logado, o X, o Facebook, etc., sabem quem você é, mesmo que seu nome seja José das Coves 174897. Eles sabem quem você são pelo seu endereço IP. E o antídoto para isso é o ProtonVPN. Ou qualquer VPN. eu recomendo o Proton, é o melhor dos serviços de VPN, eu já recomendava desde antes, é o mais rápido, é o que não vai travar o teu computador, etc., etc. Cara, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, faça o ProtonVPN gratuito. Eu gosto de ver as pessoas que estão aqui no chat dizendo eu estou usando VPN, eu estou usando VPN, eu estou usando VPN. Na pior das hipóteses, vem aqui, clica aqui, cadastre-se gratuitamente. E aí você vai ter a opção continuar com VPN free ou continuar com VPN plus. se você ficar a partir de 4,49 no plano de dois anos ou 4,99 dólares por mês no plano de um ano. Eu recomendo horrores para você se proteger. Olha aí os nossos queridos amigos do Olavo, Edu Carvalho, o melhor site de corte, o melhor canal de corte do YouTube. O pessoal pensa que é meu, mas eu fui conhecer o cara que fez pela internet porque eu falei dele aqui no programa. Aí tem a legislação do ProtonVPN, que é a da Suíça, é uma das melhores que existem. Mesmo quem está usando o ProtonGatz, olha a quantidade de pessoas. Eu recomendo muito, muito, mas eu recomendo muito. Então, o link está aqui na descrição, se você quiser ajudar o canal, baixa pelo ProtonVPN. Mas a minha moral da história nesse assunto, deixa eu voltar aqui para a notícia, é que não importa qual você use, proteja-se. Proteja-se. A gente não pode encarar um troço desse com normalidade. Não teve, o Congresso está achando normal, sabe por quê? Porque provavelmente a Câmara vai contratar também alguém para monitorar as menções deles. Que coisa de maluco isso, gente. Não sei se vocês viram, o Xandão recomenda que as redes sociais bloqueiem mesmo as pessoas de fora porque eles estão, as pessoas podem usar VPN, ou seja, ele morre de medo do VPN.